Nesse final de semana, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que vem sendo muito criticado ali pela gestão ambiental, foi visitar o Mato Grosso do Sul pra avaliar os impactos das queimadas no bioma. Ele que já foi convocado para dar explicações no Senado. Pra conversar conosco sobre este assunto, hoje nós convidamos a senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul. Ela preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e está à frente da Comissão do Pantanal no Senado. Faz parte da Comissão do Pantanal no Senado. Senadora Simone Tebet, bom dia pra senhora. Bom dia, bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia a todos. Bom dia, senadora. E desde já, obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Senadora Simone Tebet, do que a senhora viu aí nesses últimos dias, qual é o cenário que nós temos hoje, Quais são os dados oficiais que nós temos hoje sobre o impacto das queimadas no Pantanal? Bom, Milton, infelizmente a destruição é inimaginável. Não dá pra descrever as cenas que vimos e não dá pra imaginar que um dia fôssemos viver um tempo como este. Pelo menos não tão próximo assim. Nós falamos muito da questão da necessidade de cuidar do meio ambiente e nos esquecemos que o meio ambiente, que é vida, está sangrando, está queimando hoje. Não vai queimar e não vai ser destruído no futuro. E se nós não quisermos nada neste momento, nós teremos um impacto tamanho que não sabemos qual será o destino dos nossos filhos e dos nossos netos. A destruição do Pantanal, do bioma Pantanal, ela já atingiu quase 20%, com perda, eu diria, significativa da nossa biodiversidade. Então nós estamos falando de animais silvestres descarbonizados, nós estamos falando de nossas arárias azuis, hoje todas cinzentas por conta das cinzas, nós estamos falando de uma população ali da região que está enfrentando problemas respiratórios gravíssimos, que já chegou aqui na capital, a 300 quilômetros do Pantanal, dos focos de incêndio, nós já estamos sendo atingidos também na capital, e obviamente por isso o Pantanal clama por ações imediatas. E nós percorremos de helicóptero, Milton, e eu fiquei observando, obviamente passamos só pelas áreas destruídas, vimos poucos focos de incêndio por uma questão de segurança. Eu não consegui enxergar um animal vivo, eu não consegui visualizar ali no rastro de destruição nenhuma força da natureza ali que tivesse vida. Então isso nos assustou muito. Mas o importante é que a comissão teve a capacidade de reforçar os esforços do governo federal, os olhos do governo federal e do Brasil para essa questão. Tanto é verdade que hoje saiu no diário oficial, já sabíamos desde sexta-feira, de sábado, o Ministério da Justiça acabou de mandar viaturas, reforço para o corpo de bombeiro e colocou a Força Nacional de Segurança para juntar esforços para essa questão. Mas nós estamos falando de curativo, nós estamos falando de uma comissão que conseguiu, ao chamar a atenção para essa questão, levar o ministro do Meio Ambiente para que ele pudesse ver com os próprios olhos, ainda que tardiamente, que quando nós falamos de 20% do bioma pantanal, nós estamos falando de um bioma que foi protegido por quase três séculos, estou falando de quase 300 anos, tem quase 80% do seu bioma preservado, que é algo que eu diria que é um dos biomas mais preservados do mundo, mas que em apenas uma estação, em menos de 60 dias, teve a perda de 20% do seu bioma. Então, algo muito grave, eu diria trágico, mas que agora, neste momento, o que nós temos que fazer é apagar e revelar o fogo. Está relativamente controlado nesse aspecto, relativamente controlado, mas mais importante do que isso é termos uma ação efetiva, e é isso que a comissão vai trazer de resultado, para que nós não tenhamos essa catástrofe ambiental a partir do ano que vem. Porque, segundo os meteorologistas, nós teríamos ainda quatro anos de seca na região do Pantanal. Senadora Simone Tebet, a senhora, como integrante da Comissão do Pantanal no Senado Federal, faz qual a avaliação da gestão do Ministério do Meio Ambiente sobre essa crise das queimadas no Pantanal. E na avaliação da senhora, existe alguma possibilidade de haver uma mudança na maneira como essa crise está sendo gerida e encarada pelo Ministério a partir da visita que aconteceu nesse fim de semana? Excelente pergunta, Cássia. Por que eu tive a oportunidade de falar isso diretamente para o ministro? Eu falei, olha, ministro, me permita e me desculpe a sinceridade. Eu não discuto, e acho que está correta a narrativa, porque é fato de que a Amazônia legal, o Pantanal, que pertence à humanidade, pertence antes de tudo ao Brasil. É nosso, é da soberania nacional. E nós temos que dizer isso para o mundo. Isso é indiscutível. E antes até de ser do Brasil, é do homem amazonense, é do homem e da mulher pantaneiros. É de quem está ali plantando a mandioca para ter sua subsistência. É quem cuida realmente. Porque está muito claro que quem cuida do Pantanal é o homem pantaneiro. Repito, nós temos quase 80% da área preservada no Pantanal. Há três séculos a pecuária existe no Pantanal. E ela é necessária, porque justamente para consumir toda aquela massa orgânica, senão aquilo pega fogo e faz parte de qualquer savana, os fogos controlados. Por isso, inclusive, que o Código Florestal permite fogo controlado na Amazônia. O problema é quando ele é criminoso. Isso tudo está correto, disse o Supremo Ministro. O problema, e nós temos que fazer essa defesa, quando o mundo nos agride, nos atinge. O problema é que há uma meia dúzia, entre aspas, há aqueles que são grilheiros, que invadem áreas públicas, há aqueles que são criminosos ambientais, que já tem o fogo para depois passar a motosserra, o trator, e com isso, cerca a área que não é própria, enfim, entrar em área que é pública, área que é de preservação ambiental. E esses poucos, eles não só queimam a nossa biodiversidade, eles não só destroem o meio ambiente, eles também destroem a honradez, eu diria que centenas de milhares de produtores rurais que obedecem à lei, que preservam a notareza, até pela própria subsistência, porque senão ele não tem produtividade, ano que vem ele não tem lucro. Então, quando o governo não conclui essa narrativa, e não expõe, e não pune, a sensação que tem que essa impunidade está alimentando o delito ambiental, quer dizer, está estimulando as pessoas, não vai acontecer nada comigo? Então, vamos lá explorar a Amazônia, vamos lá invadir terra pública, área pública, florestas públicas. Então, sobre esse aspecto, eu diviso, eu disse isso para o ministro do meio ambiente, ele sabe disso. Nesse aspecto, também, eu acho que o avanço que nós podemos dar, talvez, regulamentando o artigo 40 da própria Código Florestal, que ele estabelece, já desde 2012, que nós temos que ter uma política de manejo do solo e justamente de queimadas, de controle de queimadas. Nesse aspecto, nós podemos avançar, eu conversei também isso com o ministro, pode ser que essa seja uma contribuição da Comissão do Meio Ambiente, mas acho que o governo chegou tarde por um negacionismo desnecessário, porque nada impede dizer, fazemos o nosso trabalho. O Brasil é um dos que mais preserva, e é mesmo. O Brasil avançou muito em políticas públicas. O Brasil tem toda a legislação ambiental, nós temos a legislação nacional de mudança de clima, nós temos a política nacional de resíduos sólidos, enfim, nós temos a lei de biodiversidade, nós temos o Código de Floreção Moderno de 2012. Agora, o que falta, e é isso que precisa ser dito pelo governo federal, é que terá uma ação imediata, contundente, implacável, contra alguns poucos que estão desmatando a Amazônia, que estão ateando fogo no Pantanal. De nada adianta todo esse arcabouço legal se a lei não for levada à frente, se a lei não for cumprida pelo próprio governo. E o discurso do governo até aqui tem sido leniente nesse sentido. A pergunta que eu lhe faço é, diante do que estava assistindo, o ministro Ricardo Salles disse algo, percebeu a realidade, ou vai continuar com a narrativa de que a situação não é tão grave assim, se é coisa de ONG e de gente que não gosta do Brasil? Olha, eu senti por parte do ministro, volto a dizer que eu fui muito crítica, obviamente com toda a liturgia do cargo que impõe, e com a educação necessária, mas eu senti por parte do ministro, que ele ali, tanto é que ele se comprometeu naquele momento, e hoje mesmo já saiu uma publicação no Diário Oficial, pelo menos no Ministério da Justiça, que vai enviar a Força Nacional de Segurança, já está a caminho, já está chegando no Pantanal, que ele percebeu, por um lado, e ali nós tivemos uma reunião muito grande, eu sou do agronegócio, nós tivemos uma reunião com os produtores rurais, que de um lado, os próprios produtores rurais estão preocupados com a sua própria imagem, porque, repito, eu vou de uma forma muito objetiva, eu vou dizer a minha linha de pensamento, muito rápida, não existem espaços vazios, quando se fala de meio ambiente, que o meio ambiente tem uma riqueza muito grande, todos os espaços vazios, seja da Amazônia, seja do Pantanal, vão ser ilegalmente ocupados, por pessoas mal intencionadas, mal caráter, que às vezes, muitas vezes querem o lucro pelo lucro, e não se preocupam com o futuro, bom, se é assim, nós temos que desenvolver essas regiões com sustentabilidade, primeiro lugar, meio ambiente, e segundo lugar, de que forma nós podemos dar qualidade de vida para quem mora, para o morador, para o ribeirinho, para o homem pantaneiro, para o homem amazonense, etc. Bom, de que forma nós fazemos isso? Criando uma legislação adequada, e nós temos, cumprindo essas leis, e exigindo da autoridade, que ela puna, de forma exemplar, aquele que comete o delito. Bom, isso o ministro ouviu, e o ministro deve, não sei se concorda com isso, mas de qualquer forma, ele se comprometeu, ele percebeu, que o problema específico do Pantanal, de agora, não é apenas uma estiagem, que nunca teve em 47 anos, não é apenas uma seca, um calor insuportável, como nós vimos lá. É que também teve uma ação do homem, que repito, não passa de meia dúzia, a Polícia Federal deve estar ali achando dois ou três, mas nós tivemos outros incêndios, que não foram criminosos, que é fruto realmente de culpa, às vezes, por uma bituca de cigarro, uma coisa assim. O problema é que chegou a 20% do bioma, por pura falta de estrutura, e nesse aspecto, o governo federal e o ministro do meio ambiente, se comprometeu a colocar a brigada permanente de incêndio, para que nós tenhamos uma estrutura específica, corpo de bombeiros, forças armadas, que estavam ali, nós queremos fazer um agradecimento especial, principalmente, a Força Aérea Brasileira, que estava ali com toda a estrutura, helicópteros, etc., e a Marinha, porque nós temos ali uma base em ladares, mas que o compromisso dele foi de colocar uma base, ajuda financeira do governo federal, para construirmos bases brigadas permanentes de incêndio, com capacitação, não só do homem do campo, mas também do corpo de bombeiros, da Força Nacional, em caráter permanente, com helicóptero, com avião, não precisa de muita coisa, mas bases mínimas de estrutura. Então, agora, a comissão vai ficar antenada, e exigir agora do ministro, que, obviamente, cumpra esse compromisso que fez com a região. Eu sei que valeu muito a pena por conta disso. Nós tivemos compromissos, e agora queremos comprometimento, ainda que tardio, do governo federal. Senadora Simone Tebet, a senhora mencionou, na nossa conversa, a possibilidade de regulamentação do artigo 40 do Código Florestal, que poderia ajudar a coibir o que está acontecendo, por exemplo, lá no Pantanal. Existe a possibilidade, ou a perspectiva, dessa regulamentação acontecer ainda neste ano? Ainda este ano, eu acho difícil, Cássia. Nós estamos falando de uma lei, né? O artigo 40, ele fala que nós temos que estabelecer, como foram as outras, do clima, e da biodiversidade, da política nacional, que a gente chama de manejo e controle de queimadas. Porque, repito, há determinados biomas no Brasil, em que as queimadas, muitas controladas, muito controladas, muito específicas, elas são necessárias. Alguns até acham que essa é uma forma já muito antiga de se... que o pecuarista tem, de usar a terra, mas enquanto nós não temos alternativas, ela, de forma controlada, ela sempre existiu, e repito, o Pantanal está 80% preservado, e existe o pé do boi há 300 anos no Pantanal. Então, ele sempre... o homem pantaneiro sabe cuidar da terra, não é à toa que o cavalo pantaneiro é diferente, enfim, o próprio boi está acostumado com ter seis meses de seca e seis meses de chuva, de áreas alagadas. Então, não, não dá tempo agora, porque depende de uma lei. Mas eu mesmo tenho já, foi me entregue uma minuta dessa lei, está na minha mão, que eu vou levar para a comissão para analisar se essa lei, ela realmente, ela poderia ser apresentada, em sendo assim, em sendo apresentada, nada impede que a comissão possa estar discutindo e aprovando essa lei na comissão e ir direto para o plenário do Senado. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos com um problema com pandemia e trabalhando no modo virtual, nós temos ainda o período de eleição e nós temos aí a chegada do final do ano. Então, acho que essa é uma questão que realmente vai ficar para o final do ano. Mas o Pantanal, nesse momento, e mesmo para os próximos três anos de estiagem, caixa mais do que esse plano de manejo que serve também, obviamente, para a Amazônia e para todos os biomas, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado Brasileiro, enfim, para os Pampas, no Sul, é mais do que essa lei. Neste momento, e pensando na estiagem dos próximos anos, o que o Pantanal precisa, porque nós sabemos cuidar do Pantanal, realmente é de uma estrutura de apoio permanente do governo federal, quando eu digo governo federal, é autorizar as Forças Armadas Brasileiras, é autorizar a Força Nacional de Segurança, é dar uma estrutura mínima de suporte para que nós, junto com o corpo de pombeiro, tanto de Mato Grosso quanto de Mato Grosso do Sul, nós possamos cuidar do Pantanal nesse período, infelizmente, de quatro anos que teremos ainda de estiagem. Senadora Simone Tebet, muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido, um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço, um bom dia a todos. Senadora Simone Tebet, é do MDB do Mato Grosso do Sul, e preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, além de fazer parte da Comissão do Pantanal no Senado, como você ouviu na entrevista, sobrevoou também esta região do Pantanal, mais de uma oportunidade, mas agora recentemente, aí no final de semana, juntamente com o ministro Ricardo Salles.